Eu queria fazer só uma última pergunta aqui para o Gustavo, até porque a gente já está com o tempo estourado, mas ontem a gente estava repercutindo aqui à tarde, Gustavo, eu estava aqui no programa, no Market à tarde, e eu estava batendo esse papo com o Gani e com o Cabral, e eu queria ouvir a tua opinião em relação a isso. Aqui no Brasil, a gente bateu o recorde de transporte de cargas por aviões, com 625,7 toneladas transportadas no ano, foi o maior número da série histórica já iniciada em 2000. Isso porque o aumento do transporte aéreo está tendo aquela ligação com a falta dos containers para o transporte marítimo, que a gente sabe que é muito mais barato. Enfim, ontem também a gente viu que saíram os dados das companhias aéreas, a Gol, por exemplo, a gente viu ali mostrando os números, inclusive até o Cabral falou que a própria Azul estão tirando bancos ali, remanejando para conseguir fazer esse transporte de cargas, a mulher dele trabalha com Comex, e aí ele deu a opinião dele em relação a isso, e eu queria entender como que você avalia, na verdade, o transporte aéreo de cargas e se isso pode, de certa forma, ajudar na retomada até da aviação comercial. O transporte aéreo de carga, ele sempre vai continuar relevante, ele sempre vai continuar sendo uma parte importante da rede de cargas, mas agora ele está com destaque além do normal, porque as empresas estão tendo dificuldade de contêiner, de pegar produtos no Sudeste Asiático, na China, acontece um surto, a cidade inteira para, o fábrica no Ocidente agora está acontecendo no Oriente, não é novidade para todo mundo, dado que todo mundo viveu. Mas o ponto é, isso é como que o Ocidente desenvolveu. Vai ter, sim, uma normalização disso, provavelmente, em 2022, ao longo dos próximos meses que se passa, mais normal fica a situação, isso é um fato. Agora, apesar de cumprir os dados da Gol, como você mencionou, e me chamou de ser um fato branco na empresa, que é a questão de voos internacionais. Não realizou nenhum voo internacional, os dados que ela mostrou, e a gente sabe que é muito relevante para a empresa, para a Azul, para a Gol, para a Latam, para todas as aéreas, é lá que você consegue melhor, é uma parte relevante do negócio. Literalmente, algumas linhas dos resultados financeiros da empresa que estão vazias, zeradas. Então, isso pode compensar. Tudo bem, agora você colocou, você tem a vida que não está fazendo esse voo, você bota para a carga aérea. Quando normalizar a questão, você também vai normalizar a questão dos voos internacionais. Então, é interessante ter uma posição em alguma dessas aéreas adiante. Tchau.